Na manhã desta sexta-feira, uma operação conjunta entre o Patrulhamento Tático Móvel e equipes da Força-Tarefa composta pela Polícia Militar e Polícia Civil resultou na execução de um mandado de busca e apreensão no bairro União, no município de Vilhena. Sob a supervisão do delegado de Polícia Civil, a operação teve como objetivo desmantelar atividades ilícitas relacionadas à posse e possível venda de armas de fogo ilegais. Durante as buscas, o indivíduo foi encontrado nas proximidades de sua residência, conduzindo uma motocicleta modelo Honda CG 160 de cor vermelha. Após a abordagem, o homem cooperou com os policiais, conduzindo-os até a sua residência. Lá, os agentes descobriram uma variedade de itens ilícitos. O suspeito foi detido em flagrante e levado à Unidade Integrada de Segurança Pública, juntamente com sua esposa. No local, foram tomadas todas as medidas legais necessárias. A Polícia Civil continua investigando o caso, para esclarecer detalhes adicionais sobre as atividades ilícitas relacionadas às armas apreendidas. O objetivo é garantir a tranquilidade e a segurança não apenas da população de Vilhena, mas de todo o estado de Rondônia.